A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Dilute está chegando Vem com outra mulher Deve ser mulher da cidade Pular as roupas? Tu tem razão, Zabé Não é gente dessa redondeza, não Eu vou me encontrar com ela, mãe Espera aqui, menina Lá se foi Essa foguenta não tem mesmo paciência Bem, seu Chico Já limpei em volta da árvore Agora é só sangrar Não, espera aí Não é feito assim, sem mais nem menos Deixa eu ir apanhar o cordão de medito Segure essa porta Aham Ah, está aqui Mais de um metro, hein? Sim, tem grande circunferência Acabou que daqui Diz grossura Vamos dividir em quatro paredes O painel Diz no livrinho que o compadre Beto leu para mim Isso é fácil Dobre o cordão duas vezes a medida certa É isso mesmo Pronto Já marquei Agora é só sangrar Mas não desse lado Por que não? O compadre me disse que primeiro o painel Deve ser do lado norte Não me diga que o senhor tem uma bússola, seu Chico Aqui a gente não precisa disso, não O sol nasce desse lado E se deita desse outro O norte está lá na frente Tu vai sangrar nesta parede Só nesta aqui Depois, quando tiver riscado esta parede Vai para outra Enquanto esta fica, vai adiante Vamos lá A faquinha Assim, seu Chico? Isso, isso mesmo Olha o leite correndo Cadê a tigelinha? Eu vou buscar E o látex correndo Eu quero dizer, o leite Vai se perder, né? Não, 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 não Não perde, não Desce em teu pé d'água e coalha É o cernambi E a gente aproveita? Mas como não? Assim ele fica meio sujo Não dá borracha fina Mas sempre se aproveita Bom, se o leite coagula Eu quero dizer, coalha sozinho Por que a gente tem que botar este ácido na tigelinha? Vai ar mais depressa, Luíno A minha é o leite da tigelinha já pode ser recolhido Mas agora vamos em frente Se assente, dona Andréia Primeiro passa um pano no banco Para a moda limpar Tu não tá rendo que a caça da moça é nova, Isabel? Que isto Nada disso, senhora Estas calças a gente compra e faz tudo para que logo fiquem desbotadas Rapazes e moças na cidade costumam pôr águas sanitárias Esfregar bem Para dar a sua impressão de velhas É moda Desculpe que eu lhe diga, dona Mas é uma moda besta essa Ô, dona Andréia Ei, ei, ei Nada de dona Nada de dona, Marinha Tenho quase o dobro da tua idade Mas eu quero ser tratada com você Bom, então vai ser tu Mulher Humana Comadre Isso mesmo Bom, é Se me dá licença, eu vou fazer um cafezinho Ah, olha Não quero lhe dar nenhum trabalho, não Comadre Olha, nós tomamos café antes de sairmos de casa Mais tarde a comadre, antes de voltar, nos dá Ô, me diga, Andréia Tu já conhecia de Lourdes? Da donde? Não, nós só ficamos nos conhecendo ontem à noitinha E já fizemos uma boa camarada Mas ainda que mal lhe pregunte A dona trabalha em jornal? Não, comadre Ela veio conhecer nossa terra, nossa gente E também para encontrar um amigo, o Luiz Ah, só agora que eu estou dando conta das coisas A senhora deve ser a amiga que o Luiz tanto fala A que mandou dinheiro para ele Ah, então ele fala em mim? Daí vem e ele fala, né De uma grande amiga que ele deixou lá em São Paulo Uma que sabe falar a língua de gringo E só pode ser tu, Andréia Porque só mesmo uma amiga de verdade Era capaz de fazer uma viagem tão grande como essa Para a morte de percurar ele Eu viajei de avião E os aviões encurtam distância Eu sei Bom, vocês tomaram café antes de vir Mas isso faz tempo Vou preparar o fresquinho, com licença Ô, Zabé Olha minha filha Vê se tem um beiju E mandioca frita Tá bem, mãe Eu sei, eu sei Mas como eu já lhe disse, comadre A moça, ela está querendo falar com o Luiz Ele ainda continua morando aqui, não? Ainda está aqui sim, dona Olha, parece que ele gostou do lugar Da vida que a gente leva O que faz ele por aqui? Pergunta assim Que ocupa as horas Ah, fala um pouco de tudo Agora Saiu com o meu velho Para a morte cortar a seringa Daí veio e trabalha na prensa E até mesmo Quando anoitece E não se pode mais trabalhar Arruma uma reinação Carqué Desenha? Não é isso que quer dizer? Só uma vez Que encontrou um pedaço de papelão E pegou um carvão lá no fogão E ficou riscando A Zabé estava ali Ah, põe naquele feio Ela dereitinho Sem tirar nem pôr Nesse desenho Onde está? A Zabé gadou no baú É bobagem de criança Chujou a roupa E borrou o retrato dela Ai, eu vou lhe mandar verniz, fixadores Esses desenhos devem ser conservados Tu não me disse que ele pintava, Andréa É um donato nele Poderia ter sido um grande pintor Mas deixamos isso pra lá Tá vendo esse pitinho aqui? O cachimbo disse sabugo de milho? Ah, pois é A gente estava debulhando milho O meu véio, o Chico Pitando um cigarro grosso e fedido Aí, né, o moço pegou um sabugo Garrou a escavar com canivete E no dia seguinte apanhou um bambu fininho E afeiçou direitinho e botou O Chico pita nisso e diz que é bom Eu nunca tinha visto um cachimbo feito de sabugo de milho No sul dos Estados Unidos da América Fabricam desses cachimbos Ele é muito cheitoso Um dia encontrou uma raída, um pé de pau Cortou e trouxe dizendo que pareciam a Nossa Senhora Ele se riu, pegou o canivete Veja, tá que santa bonita que ele fez pra mim Mas que bom trabalho É que o Beto também gosta de fazer coisas com madeira Estamos apresentando Boronga, Terzado e Coragem Pela altura do sol Deve ser umas dez horas da manhã, né Eu lhe dei um relógio, seu Chico O senhor ainda vê as horas pela altura do sol? Bom, e um relógio daquele é coisa que se usar nesses matos Me desculpe, moço, mas tu me dê um presente Que só serve pra ficar guardado Pois venda-o, seu Chico Poderá aproveitar o dinheiro em alguma coisa de útil Para o senhor ou para a sua família Vendei um presente? Eu lhe dei para que o senhor aproveitasse Mas de onde vou vender uma coisa cara como aquela, Luiz? Pois dê ao Beto Quando ele for a Manaus, poderá vendê-lo Tá aí, é uma boa ideia E se tu não se ofende, Luiz? Ah, porque iria me ofender Bom, eu falo com o compadre Quando for no barracão entregar a borracha E diga ao Beto que pode vendê-lo sem susto Não foi roubado, não, hein? Não, ele não vai pensar uma coisa dessa Pensa, sim Ele imagina que eu seja contrabandista, ladrão, traficante de drogas Bom, se ele pensa isso, não é por mardade, não, Luiz Que por aqui, olha Até o padre que vem para desobriga Só porque comprou uma lancha ou ganhou, ninguém sabe Já andaram mardando dizendo que a lancha é para fazer contrabando O único contrabando que esses pobres missionários podem fazer É mudar as tradições dos índios Mas mudar de que jeito? É a lenda do Jurupari, por exemplo Para os índios, o Jurupari era apenas um espírito que causava pesadelos Abusões de sonhos Agora, muitos já misturam a figura do Jurupari com o demônio Cruzcreto, não fale no nome do cão, Luiz A gente sozinho aqui na escuridão da mata, ele pode aparecer, Luiz Se o diabo aparecesse, Sr. Chico, não iríamos reconhecê-lo Ah, como não? O chefe e fedelo que enxovam E isso já era Será que tu não acredita no excomungado? Acredito Eu já me encontrei com ele Virgem, Nossa Senhora Nem digo a barbaridade dessa, moça Se o tinhoso aparecesse para mim, eu fugia disparado Não, não desse que eu conheci Ele veio na figura de uma mulher Mulher bonita, cheirosa, bem vestida E tinha um nome Lídia Ah, Luiz Encontrou a mulher que não prestava e já está dizendo que era o cão Só podia ser Porque seduzia, prendia Poderia ter me roubado a própria alma Ora, larga de falar bobaia E vamos voltar que eu ainda quero ter tempo de mariscar Para a moda ver se apanha um peixe para o almoço Vambora Madre, você já foi? É que o almoço, ele está demorando Eu acho que eu vou ter que ir embora É que o Beto pode estranhar a demora E a moça vai-se embora sem esperar o amigo que veio percurar? Ela poderia ficar se a comadre não se importa Ah, claro que não Eu não posso ficar de Lourdes Como é que eu vou voltar para a sua casa depois? Ora, por isso não, Andréia Eu mandarei o Benedito mais tarde com a canoa para buscá-la Ah, então o Luiz mesmo pode levar a moça Que ele já conhece bem o igarapé, né? E é bom para mó derremar Fique descansada, Andréia Não iremos esquecer-te aqui Bem, eu vou me despedir da Isabel e sigo viagem de volta Sozinha nesse rio de Lourdes Quando tu nos conheceres melhor, Andréia Vai saber que para viver aqui os homens precisam de uma poronga, de um terçado E todos, homens ou mulheres, precisam de uma espingarda e coragem Onde está a moça, mãe? Foi em Tracanoa acompanhando a comadre A Dilute vai embora e ela fica? Claro que fica Vem para ver o Luiz Essa intrometida Que isso, menina? Falando desse jeito Se o moço está se dando bem aqui Se gosta de viver por aqui O que ela tem de vir para levar ele? E quem te diz que ela vai levar ele? A senhora acha que ela vem até aqui para mó de quê, mãe? A gente vê que ele está fugindo e ela campeia ele até no esquinto Total de precância com a moça, menina Oxe Se ele quiser ir embora, vai Que é a dona da vida dele Se quiser ficar, ele aguentar a pirir Pega umas listadas para mó de trabalhar E fica aqui mesmo Não fica Eu sei que não fica, mãe Tu disse que ele não fica e estava aí com os olhos cheios d'água E é pecado gostar dele, mãe Olha pro chão, menina Quem tu pensa que ia para mó de sonhar tão harto? Não é o que a senhora está pensando, não, mãe Gosto dele de jeito diferente E existe jeito diferente de gostar? Existe, existe sim Não se lembra quando ele falou da tá secretária? Essa danada que está aqui Olha, mãe Falou que era bonita, tinha dinheiro Que ela gostou do homem errado Está na cara, não está? Está na cara que ela gosta dele, persegue ele E ele não gosta dela Deixa de dizer bobagem Que ela pode chegar e escutar a menina Ué, seu Chico Cansado de andar Todo suado A água está ali mesmo, Luiz E é o que eu vou fazer Vou me lavar Olha, mas não se demore que hoje Nós vamos ter muito trabalho Não, só uns poucos minutos A dona Zefa me fará o favor de guardar meu prato Pode ficar sossegado, moço Que sem comida tu não fica A casa não tem outros cômodos com a Madre Zefa Isso não é casa não, moça É tapiri É lugar de moradia provisória Mas mesmo assim Estão aqui há quatro anos Talvez fiquem mais tempo Se Deus quiser A gente nunca mais sai daqui Só este espaço para tanta gente Nós arruma De dia a gente trabalha, né? E na hora de dormir? Arma a rede Os pequeninos se estendem aí mesmo Pulo o chão aí E o Luiz Luiz dorme aqui também? Ele fez um puxado lá daquele lado Isso porque ele mesmo quis De que não quer tirar a liberdade da gente Mãe, o pai está chegando Ele O que é que é a moça? Ficou branca Está aí tremendo Nervosa para o quê? É que eu 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 não sei qual será a reação do Luiz Vendo-me aqui Nem que vai se aborrecer Vendo que vinha atrás dele Parece que são uma amiga Ele vai ficar contente? O pai vem sozinho, mãe Ele deve ter me visto de longe Não virá A Rádio Nacional A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Do Sistema do Luiz A Rádio Nacional